Já é de manhã, agora, com você, não vou ver Puta dina, vai É, galera, é, mano, é, cada vez a criatividade vai sumindo, mano A gente se submete a fazer essas coisas aí, né, mano Mas bora pro vídeo, bora, chega Fala, galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso primeiro canal O canal mais amado aí da família brasileira, né Cês tão ligados? E você, não é inscrito, galera? Se quer deixar o like, bora bater Oi, tia, já tá fazendo inscritos É isso aí, galera Hoje estamos mais um dia aqui na nossa querida Freshzinha pra fazer o quê, mano? Hoje nós vamos ir numa calda escrita aqui, rapaz Sei que cês gostam também O mano aqui, ó Zeus da Roleta falou aqui Mano, teve mais de 60 curtidas comentarem Então acredito que não é só ele, como vários Quero que eu vá essa calda Nossa, eu falo muito bem, né? Bora, a calda foi essa Fala, mano, vou comentar aqui também Faz um giro com cada bet E vai aumentando até pagar um giro maior que a bet Se pagar, tu compra 3 bônus Ou se pagar antes dos 3 bônus Tu já para e testa em outro Dá like pra ele ver, galera Beleza? Entenderam? Então eu vou girando com um giro numa bet Se não pagar, aumento o giro e dou outro giro Não pagar, eu vou aumentando aí Até um giro pagar mais que a bet Se esse giro pagar mais que a bet A gente compra 3 bônus, beleza? Gostei, gostei Acho que ia dar bom um videozinho aqui Tô com o 7kzinho do vídeo passado E bora O primeiro slot que eu vou jogar Acho que vai ser o que mais paga no giro Acho que é o sweet banana, né? O que mais vai pagando no giro Assim, tu gira, ele paga um pouco mais que o giro Vamos ver, não sei Tomar o nosso líquido sagrado na minha caneca Hoje eu não tô com a caneca Olha essa caneca, velho Bora lá Vamos começar com a bet baixa, né? Porque pode ser que nenhuma pague E nós vamos ter que comprar bônus de mil Na primeira já Um giro com a bet de 1 Eita, vai pagar Ó, não pagou mais que a bet Pagou 5 centavos Vocês entenderam qual é a ideia? Aumento a bet pra 2 aqui Ó Ó, pagou mais já Pagou mais Nós vamos comprar 3 bônus aqui A de 200 Eita, boa Bet de 2 pagou 6 pila Vamos comprar agora o bônus aqui de 200 E vamos ver É, o sweet bonus é um dos que paga rapidão assim Mas tem slot que a gente vai girar E não vai Sei lá, vamos até com a bet de 10 lá E não vai ter pago o bônus Não vai ter pago mais que a O giro Ó, opa Tá 35x Tá bom já Pá começo Bônus de 200 pila Ó, esse pá vai pagar mais que o bônus já Aí a gente já vai pra outro Não precisa comprar mais 3 bônus Toma Tá Já era 3x6 95 Tá, bora, bora Vamos pagar mil aqui do nada então Mano, esse aqui bonanza não tem, velho Pronto Aqui uma melanciazinha Já pagou mais que o bônus, mano Tá, mais umzinho É, tá bom Pra começo aqui O quê? Tá excelente, velho Vamos pro próximo Vamos pro próximo Pagou Era isso, né, galera Se pagasse mais que o bônus A gente ia pra outro já Não comprava mais de muitos bônus Vamos pro próximo, galera Hoje eu quero rodar nessa Só que eu não sei qual idade que eu vou jogar, mano Foi o O sítio bonanza Um Big Bearzinho Paga também, hein Big Bear de Natal Big Bear Christmas no giro, vai Cadê, cadê Aqui, velho No meio do negócio, velho Tá, vamos fazer a mesma coisa Pega a back d1 Dá um giro Aumenta Eita, o Big Bear já é bem mais difícil Aumenta pra 2,50 E aumenta pra 3 Já temos no bônus de 300 Aumenta pra 3,50 Ah, não É Ó, eu sabia que isso ia acontecer Por isso que eu fui no sítio bonanza primeiro Porque ele é Ele paga, velho No giro Ó, já temos Temos na back d5 Pila em nada Ó, opa Vem um bonuzinho Vem um bonuzinho no giro Bora, bora, bora Bora, pá Ah Back d6 Eita, esse aqui eu acho que não vai dar muito bom não, hein Back d7,50 Nossa, já é um bom d8,50 E não conecta nada Back d10 pila Back d12 Back d10 pila Back d10 pila Nossa, mano Péssima calma Isso aqui já vai dar ruim Nenhuma vai pagar, velho 16 Duvido pegar um bolso de 1800 agora Mano, se nós pegarmos, ela é uma lenda Vai, vai, velho Nossa, se pegasse aí, mano, ia valer muito a pena Tá Eita, 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 nós Caralho Quanto vai pagar isso? Tá aí a back Nossa, vou ter que comprar um bolso de 2250 agora, velho Nossa, o Skater tava ali, velho Só rir, mano Tá Tá aí, mano É, esse é a Calma, bora lá Vou ter que comprar um bônus de 2250 Vamos ver, vamos ver, mano Não sei se é muito bom isso aí Eu tenho que botar uma, uma meta de, de, bônus, de bet Posso subir muito, né Vai lá para o bag de 50 e comprar um bolso de 5000, velho Opa, opa, opa Mas pode dar muito bom isso aqui também Tá gravando, né Tá gravando Já comecei o 472 Bora, papai mel Vamos, dá aquele presentinho pra nós Bora, meu papai melzinho Bora, bora Agora, cara 2 mil pelo menos Tá, beleza Mais dois papai mel já era Mais dois papai melzinho Mano, se pagar menos que o bônus Eu não vou comprar outro bônus de 2200 Foi pra outro deslodos Porque a abete muito alta Bora, dois papai melzinho agora do nada Eita, mano Vai, agora Agora, mano Tá Temos uma chance ainda, mano Um giro e uma chance Bora, um giro e um sonho É um sonho É, mano É, mano, é meio Não é muito bom Eu acho que eu vou Eu vou ir até a bete de 20 Mano Vamos pra outro slot Nossa, porque Se eu comprar outro bônus de 2000 Não vai É três bônus que falou, né Vai aumentando a bete E pagar Tu compra três bônus Ou se pagar antes dos três Tu já para Mano, eu vou comprar mais um aqui Então de 2000 e pouco Mas a chance de dar muito ruim é Dois bônus, vai Pra dois bônus Dá pra aprimorar essa cal aí, né A gente pegar e Girar só até a bete de 10 Tipo E de 1, 2, 3 até 10 Depois volta pra 1, 2, 3 Até pagar mais que o bônus Vamos ver, vamos ver Bora Aqui que pagar, mano Ó, o bônus aparece Natal chegando Ei, meu Deus Ah, 45 Mais dois Tem cinco gelados pra vir mais dois Papai Noel, velho É, não tá com o cara Que tá querendo vir dois Bora, vem dois agora do nada Toma Nossa, dois Ó, olha o valor do bônus Valor do Bônus de 2000 Pila Olha o que ele tá pagando Olha que nicho Ai, ai Dá uma dor, velho Chega Água Faz boa Aqui, ó Dá uma girada aqui Com a bete de 45 Vai que a gente pega Um bônus de 4000 Agora então Faz a boazinha pra nós É, galera Não era Saiu o meio do roteiro Não era isso pra acontecer, né Ai, velho Vamos em outro Diferente aí Mano, faz tempo que eu não vou no games bonanza Bora, vamos ver se vai dar certo aqui no games bonanza Essa cal aí Giro com a bete baixa, vou aumentando Eu acho que a gente tinha que botar um 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 stop mesmo Parar com a bete de 10 Vou parar com a bete de 20 Vamos fazer isso Mais de 20 Não, não vamos Ó Back 1 dentro não pagou nada Ó, se pagar mais de 1,20 Não pagou Bete de 1,40 Ó, parou Pagou Bete de 1,40 Foi Então é essa a bete que a gente vai comprar o bônus Olha lá Ele tá pagando muito, hein Eita, nós Eita, pera Ó, vai conectar mais um aqui Se pá Se conectar tudo a gente pega bônus É, né Ou nem Eu não conecto nada Oxi Ô, bugou aqui, hein Tá certo isso? Não bugou nada Tá, mano Essa é a bete Vamos comprar 3 bônus de 140 aqui, ó Mais light agora É, mas Recuperar aquela Aquele fumo do Big Bad Eu acho muito difícil Mas vai que, né Vai que A esperança é o que eu te mostro Vou colocar minha cara aqui embaixo Pra vocês verem o multiplicador Opa O multiplicador ali Eu acho que eu ratei em comprar 2 bônus ali no Big Bad Eu acho Eu tenho certeza, né Eu podia ter Mas é tudo pelo bem do entretenimento, galera Ainda vai pagar Um bônus Nós vamos pegar um bônus em mil E vai pagar 10 mil Pronto Oi, aqui tá dando Tá dando bom, né Acabou já É, o primeiro bônus pagou 37 Então vamos comprar outro É, o que é o bônus de 140 é meio difícil, né Vamos Squarezinho Nossa, a cadeira aqui tá A gente desgrama pras costas, velho Eu não consigo nem me faça Ele não vai estar mesmo Eita, ligado Não pagou também Que nóis Vai, mais um bozo Melhor de três, né Vamos ver se paga mais 140, pelo menos Eita, nossa Que cagado que eu fiz Dez, mano Se a gente pudesse voltar no tempo Por que comprar dois mundos é dois mil, velho Deve ter comprado só um ali, então Então, eu vou fazer o vídeo sem pensar Eu podia botar um stopzinho Com a backd20 Eu voltava Ou se viesse uma backd20 Eu não comprava dois mundos Olha aqui, pagou 15 pia Vamos pro outro, vamos pro próximo Sai daí Mano, qual é o que você... Ai, ai Ai, ai Ah, vamos aqui no... Ao vivo Vamos ver o nosso da pragmática Zinha aqui Pig, pig Qual, galera? O monstro super lancho Hoje nós jogamos o monstro super lancho lá Não deu muito bom também Lá no Pessoa com o Garcês Ó, pig bunkers Pig bunkers é bom, né? Bora, bora, pig bunkers, hein? Vamos mais diferenciado, galera Pra não ficar sempre nos mesmos E fazer a mesma coisa Começar com a backd1 em 20 Se pagar mais, deu em 20 no giro Eita, olha só Ah, não, mas esse aqui não tem bônus Tem um pig bunker que tem bônus Pig bunkers Não tem, velho Pig bunker Oxi Calma lá Pera aí, pera aí, galera Pera aí Ah, se não tem bônus, vamos em outro Ah, esse aqui Esse tem Bora, bora Backd1 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 em 20 1,40 1,60 Ó, pagou 40 centavos Não pagou mais do que 1,60 Opa, pagou mais aqui, ó Nossa, backd baixa Backd1 em 80 Pagou 2,25 Então nós vamos comprar aí 3 bônus Com essa backd1 mesmo 24, olha como é isso 24, vai, vai Era isso, né Vai ter que vir aqui Pegou o bônus Eu posso começar com a backd1 em 80 Não, a backd1 em 80 Não vai, né A probabilidade Ó Não veio lá Quando vem o bônus 244 Paga o mundo, não é Pode pagar Olha aí, ó É Toma Olha como paga 245 Olha aí como paga Toma Vamos comprar mais um bônus 244, né Galera Começa Temos Far Vai Maravil Matt Com Quê Queremos. Opa. Um X. Vamos lá. Se vê um 50X então aí. Carmo 50X no primeiro quadrado. Não sei não. Tentei dois. Eita, nóis. Fagou muito. 53. Ah, mano. Eita, deu uma pesada aqui. Não pagou o bônus aqui. Não, eu nem vou comprar outro também. 144, fagou 129. Só um minuto aí. Tá, mano. Esse aqui já era. Não, não. 144 também. Eu puxi. Próximo slot que eu posso ir, mano. Eu não sei, mano. Foi um sugar supremezinho. Ele é bom no giro também. Só que... É, vamos ver. Sugar supreme. Ele dá aqueles giros loucos dele lá. E... Nossa, mas vai demorar, garanto. Até pagar mais que a bet. Bora, vamos começar com... Vamos começar com dois já. Vai. Vai. Um giro com a bet D2. Aumenta pra 2,40. Aumenta pra 2,80. Nossa, não conectou, não. Aumenta pra 3. Filhinha. Pega um bônus girando. Tá. Bet D3 pagou. Bet D3 pagou 4,50. Deixa eu colocar a minha cara em cima aqui. Então, mano. Vamos comprar 3 bônus de 300 aí. É isso. Se o bônus pagar mais que 300, aí eu vou pra outro. E vamos indo, mano. Vamos ver. Vai que um pague muito, né? Por enquanto, nós temos um sumo master, mas nada tá perdido. Vamos. Olha aí, ó. Já vi muitos bônus de 300 pagar 5 mil. No meu sonho, mas foi o que já vi. Tá. Caiu um bolinho aqui, ó. Dois bolinhos aqui, ó. Ó, mais um bolinho aqui em cima. Desse igual. Pronto. Nossa, aqui, velho. Ah. Que triggerzinho. Nossa, o azul não conectou. Marreta. É só fumo, menino. Diminuiar aqui um pouco. Tá, esse vermelho é bom. Boa. Vamos, vamos. Tá. Agora já era assim, mas não tem mais nada. Azul ali, mano. Última girada, bônus de 300, não paguei nada. É, galerinha, vamos comprar mais um bônus aqui. Eu já vim 4 do esquerdo, né? Vai embora, vai embora. Eu tava pensando, galera, também, além de ir em caldo escrito, caldo vocês aí, eu pegar e fazer um vídeo focado em um slot só. Vídeos menores que eu puder, no máximo 20 minutos e focado só em um slot. O que vocês acham, pra focar mesmo no slot, girar, que nem eu fiz com o Big Bass novo lá, que eu joguei só ele. Virei, tentei pegar bônus, comprei bônus, pra ver se vai pagar ou não o slot. O que vocês acham? É uma boa fazer isso também? Que vocês que mandam, né? Vocês que me assistem, o que vocês acharem melhor aí, é o que eu vou fazer. Nossa, esse aqui tá ruim, hein, essa cala, ele tá, nossa. Tá vermelhinho aqui. Opa! Nada tá perdido, bora, conecta um. Uh, tô, não sei se pode fazer. Ele já era. Nossa, esse bônus aqui é que tava bom se ficasse, se fosse lá em cima. Segundo gols de 3 anos, não pagou nada. Vamos pro terceiro bônus aqui, vai. Esse scannerzinho. Boa, mano, tem que completar uma fileira, né, bônus lá em cima. Nada. Eita, eu vou ficar um bônus vermelho aqui, ó. Bônus vermelho em cima. Boa, 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 boa. Onde é que tem mais um jujuba aqui, ó? Só pra cair. Amarelinho aqui. Boa, boa. Isso, isso aí, amor. Pode ser. Ué, essa fileira, esse aqui tem potencial, hein. Tem mais 6 giros ainda. Ah, como é que tem alguma coisa lá em cima? Cai duas jujuba aqui. Ah, tá querendo, eu acho. Não sei. Ô, bolo, não conectou também. Ah, então, sacanagem. Vai, vai, que nem o subarrant na última girada agora. A última faz o mundo. É, galerinha, eu acho que não dá muito bom isso aí, não. Ou é que hoje não é o dia, quem sabe, de eu pagar. Vamos nele, vamos nele. Popular, né. O cara que é muito popular. Cadê? Vamos ver, nosso querido véi, né. Véizinho. Gates of Olympos, mano. Vamos virar aí com uma betzinha. Mas é a mesma coisa. E se pá, eu vou deixar ligado aquele negócio, tem mais ganhos ali. Começar com a betzinha de 2. Vou aumentar aqui pra 2,50 e bora. Bet de 3,75. Já vai pra 5. Eita, o véio do raio é estranho. D5 vai pra 6,25. Eita, nós. 7,50. Nossa, ele não conecta nada. 10 pila, já é bom de 8C. Tá, pode conectar já. Oxi, não vai conectar nada. Ele tá ligado o negócio ali ainda. Tá, se pagar mais de 12 aqui. Ó, amarelinho. Eita, pagou 6. Nossa, esse aqui não vai pagar nunca. Mais de 15. Mais de 20. Nossa, aqui já era. E nem tem o bônus pra isso. Nem tem o banca pra isso. Tem que voltar. Ah, mano. Acho que eu comecei errado essa cal aqui. Tá. Vamos voltar, né? Até pode dar uma win. Ó, se conectar aqui. Eita, não paga mais que a betzinha. Eu vou ir até... Eu vou ir até... O valor que dê pra me dar uma win. Chegar nele, eu volto. Tá, tem que pagar mais de 2,50. Não vai. Volta pra 2 lá. Certeza que vai ter jeito de comentar que eu fiz errado. Ó. Tá. Boa. Pagou. Pagou. Back de... Ah... D4. Back de 5 pila. Pô, que pagou. Mas olha aí, ó. Eita, 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 oxe. 222 a back de 5 pila. Vamos comprar 3 bônus nela, então. É, na verdade, era de 400, vai. Será? Que agora paga? Vamos. Bora, mano. Eu perdi. Pra minha cabeça, eu perdi aquele sete de carro. E aí? Nossa, velho, hein. Tu podia fazer a boa, né? Ih, já veio um 2x. Agora veio um re-triggerzinho pra dar uma salvagem. Ó. Caiu um 50x, então. Caiu um 500x do nada. Toma. Ó. Re-trigger. Ô, mas 46, hein? 279. Imagina se caísse um 15x, né? Ó, agora. Amarelinho. Só caiu 2x agora. Eita, nois. Ah. É, galera. Ah, roxo. Tá. Copão, não sei. Amarelo. Já é. Chega o multiplicador, né? 380, hein? Aí vai pagar a última girada, vai. Ó, eu vou comprar mais um bônus de 400 aqui. Seja o que Deus quiser. Mano, se não pagar nada como bônus de 1000 e já era. Eu vou em outro slot e ir como bônus de 1000. Nossa. Não é nada. Ou eu compro aqui mesmo. Como é que foda, velho? E o raio? E aquele raiozinho? E aquele raiozinho maroto? Mano, algo tava aí dizendo que a gente vai comprar um bônus de 1000 e vai recuperar tudo. Tudo. É isso aqui, ó. Força do pensamento. Nossa, isso aqui, né? Nossa, opa. 50x? Ok. Aí, se o 50 tinha, hein? 153, vai. Putz, uma girada, paga nada. Tem 1.600, mano. Dá pra comprar mais um de 400, né? Pra seguir a cala, a risca. E daí o próximo, se não pagar, é o como de 1000. Já era, mano. É aquilo, né, galera? Só quem acompanha sabe. Depois deu uma forma, eu sempre falo. Olha a forma que nós tivemos. E depois deu muito bom os outros vídeos. Só que agora, uma ziquinha, eu acho que vem. Não sei, né? Cai a coroa agora, duas coroas. Uma ziquinha. Por isso que não adianta, cara. A gente tem que começar sempre com o mesmo valor ali. Pega aquele valor. Eu tô com aquele 70kzinho, vou deixar pra... Não vou nem mexer. Eu vou deixar na conta. Aí eu vou criando conteúdo. Eu coloco 6.000 aqui. 4.000 ali. Aí ganho. Aí saco de novo e coloco lá. Daí vou tirando. Tirando e colocando. É isso aí. Cai copão. Tinha que achar um Isoc pra dar aquele Auin. Porra, o mundo. Não seja muito volátil. Coroa. Coroa, coroa, coroa. Mais uma, velho. Vai ganhar nada, mano. Mano. Vou comprar aqui mesmo. Ou vou em outro? Qual que eu podia ir, velho? Olha, o Sugar Rush apareceu aqui de primeiro. Do nada. Será que é um sinal, galera? O Sugar Rush aqui em primeiro. Compra de bônus. Eu falei que eu tenho que comprar um bônus. E daí na sessão compra de bônus, o Sugar Rush tem primeiro, mano. Mano, eu acho que é um sinal. Bora. Bônus de mil no Sugar Rush. Sem conversa, mano. Vamos. É isso que vai fazer a gente ficar rico. Aqui, mano. Bônus de mil vai pagar... Sete mil. Só pra recuperar. Sem medo, mano. Sem medo. Ó. Ó, já começou conectando. Já veio o Retriever do nada. Olha os lotes. Vou comprar o bônus de mil. Mano, mas tem a última girada do Sugar Rush, né? Vocês estão ligados. Eita. Ah, beleza. Coração conectar ali? Não. Vermelho? Nossa, 15 pio. Tá. Coração... É isso, mano. Pô, tem mais duas giradas pra com 40. Tá na hora de pagar já, ô, Sué. A última girada. Vocês estão ligados. Agora, última girada. Mano, é o dia, galera. Mano, o bônus de mil pagou 50 pila. Mano, é o dia, pessoal. Ah, velho. Maravilha, né, galera. Olha, vou abrir o trezento que está ligado. O que vai acontecer? O que adianta? Olha, ontem a gente ganhou nos EOS lá E olha que eu podia ter trocado de plataforma também, né? Pagou nos EOS Nossa, velho, pagou pra que pagar tudo isso? Meu Deus, velho Tem que o cara fique rico Vai aqui, né? Nossa, também aqui que eu vou... Tá, é isso aí, galera, não adianta, já era Hoje não era o dia, galera, não tem o que fazer Nossa, tá com 8kz, hein? Tamo junto aí Fui na calda inscrito aí, não deu muito bom Mas espero que vocês tenham gostado aí Não sei, acho que vocês não vão ter gostado desse vídeo Um queijo, uma melancia Lembrando aí que pode deixar a cal aí Que eu vou tá indo, vou tá lendo A que mais me agradar eu posso tá indo Eu acho que vocês gostaram dessa cal também Mas na prática não foi muito bom Seguir essa cal aí Mas é isso aí, pelo bem do entretenimento Tamo junto É nóis Falou Falou assim Salam Falou Abertura